Estão presentes aqui o ministro Marco Antônio Raup, de Ciência e Tecnologia e Inovação, ministro Figueiredo, das relações exteriores, ministro Paulo Bernardo. E nós vamos fazer um anúncio, rapidamente, de uma proposta de um encontro multissetorial, global, sobre a governança da internet. Nossa dinâmica vai ser a seguinte, o ministro Paulo Bernardo inicia a apresentação, o ministro Figueiredo dá a sequência, o ministro Raup finaliza a parte dos ministros. Aí, o professor Virgílio Almeida, secretário de Política e Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, faz um panorama rápido sobre como é hoje o sistema de governança global da internet. A partir disso, então, a gente abre para as perguntas. Estava previsto uma entrada agora no encontro que a ICANN está fazendo em Buenos Aires, mas o nosso link não funcionou. Então, enfim, não vamos entrar, não vamos fazer esse anúncio agora, essa proposta para a reunião da ICANN. Vai ser feito um outro tipo de encaminhamento, mas, enfim, o fundamental é que os ministros estão aqui para esclarecer qual é a proposta do governo brasileiro para esse encontro que será realizado em abril do ano que vem aqui no Brasil. O ministro Paulo Bernardo, por favor. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, é de conhecimento dos senhores e senhoras. Nós temos trabalhado nos últimos meses com bastante intensidade no Brasil e fora do Brasil para contribuir para uma discussão sobre os rumos da internet, alguns dizem a governança da internet, a forma como a internet é gerida no planeta. também todos acompanharam. Acho que foi muito significativo o pronunciamento da Presidente da República na Assembleia Geral da ONU. Isso teve um impacto enorme. Nós temos sido abordados nas conversas aqui no Brasil, no exterior, por países e representantes que se solidarizaram e que concordam com a visão que a Presidenta colocou, os princípios que ela colocou. recentemente, nós estivemos também em Bali, num encontro sobre governança da internet, estava lá o nosso secretário Virgílio, também estava o embaixador Benedito, e nós tivemos oportunidade de nos pronunciar lá no plenário, defendendo essa discussão, bem como também cerca de uma dezena e meia, talvez mais do que isso, de reuniões que foram feitas com representantes governamentais e, sobretudo, com representantes dos multissetores que estavam presentes. Nós fizemos reuniões com muitas entidades e, no fim das contas, decidimos fazer aqui no Brasil um encontro sobre uma reunião, sobre esse tema. Nós estamos fazendo uma convocação muito ampla, convocando governos e, repito, convocando de maneira multissetorial, isso foi conversado na reunião de Bali, principalmente, nós tivemos reuniões com essas entidades, mencionamos a possibilidade de fazer esse encontro, essa reunião, e houve concordância, o pessoal vai nos ajudar, inclusive, a não apenas convocar, trazer para cá lideranças dos mais diferentes setores que atuam nessa área, que tem contribuição a dar, mas também já começamos a discutir como é que vai ser a agenda, o que é que nós vamos fazer para tentar ter uma reunião o mais produtiva possível. Acho que, basicamente isso, nós estamos programando fazer nos dias 23 e 24 de abril, também indicamos para que fosse feito em São Paulo, nós tínhamos pesquisado a possibilidade de fazer no Rio, tem uma sobrecarga nos eventos lá, e também uma ideia inicial de fazer em Brasília, nós achando que seria melhor fazer fora de Brasília, porque nós queremos dar, de fato, um caráter não governamental, os governos serão convidados a participar, vão participar, mas, sobretudo, é uma reunião multissetorial. Então, vamos fazer em São Paulo, também porque lá nós temos a sede do Comitê Gestor da Internet Brasileiro, o Virgílio, inclusive, é o coordenador, presidente do Comitê Gestor da Internet, nós achando que isso simbolicamente era importante, no Brasil nós achando que esse modelo funciona, o Comitê Gestor da Internet está convidado e está de acordo em ajudar a organizar e definir a agenda, portanto, nós estamos, vamos fazer, então, em São Paulo. Acho que é isso. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito brevemente, completando o que o ministro Paulo Bernardo disse, Como todos se recordam, a questão da governança na internet e todas as questões ligadas ao respeito à privacidade de pessoas, de governos, de empresas na internet, foi objeto de uma intervenção muito direta da presidenta Dilma Rousseff, nas Nações Unidas, na abertura da atual sessão da Assembleia Geral da ONU. Nós estamos, como governo, por determinação da presidenta, atuando, como disse o ministro Paulo Bernardo, tanto na área internacional, quanto na área interna. Internacionalmente, o Brasil levou, juntamente com a Alemanha, as Nações Unidas, um projeto de resolução que está sendo, atualmente, examinado na ONU, sobre o direito das pessoas à privacidade, ao respeito aos seus dados, o respeito à sua vida privada, às suas comunicações, pelos novos meios de comunicações. E, paralelamente a isso, temos agora essa outra iniciativa que nós estamos hoje anunciando, da reunião multissetorial global sobre o futuro da governança na internet. A ideia é um debate amplo de todos os setores diretamente interessados e vinculados à internet. Governo, comunidade técnica, academia, sociedade civil, setor privado, enfim, todos os que contribuem internamente, inclusive no nosso comitê gestor da internet, no nosso modelo participativo, democrático, de governança interna da internet. Nós queremos reproduzir esse modelo participativo que envolva todos os setores nessa nossa reunião multissetorial, daí o nome global sobre o futuro da governança na internet. Nós esperamos que seja uma contribuição muito clara, com resultados concretos, para a construção internacional de uma governança global que possa, acima de tudo, garantir a liberdade, proteger os direitos e, dessa forma, usar na plenitude os novos meios de comunicação e a internet como peça central nessa construção. Era isso. Ministro Raul. Bom dia, então, a todas e a todos. Eu só, para complementar a fala do ministro Paulo Bernardo e do ministro Figueiredo, lembrar a experiência brasileira. Não é, não surgiu do nada essa iniciativa da presidenta, não surgiu do nada essa proposta que nós estamos fazendo aqui. Surgiu de uma belíssima experiência que o Brasil tem em matéria de governança de internet, que é a experiência do comitê gestor da internet. Ali estão representadas todos os grandes setores da sociedade, estão representados o setor acadêmico, o setor, a indústria, o setor privado, a sociedade civil e o governo. Então, é baseado nisso, eles têm, inclusive, um decálogo que orienta as suas operações, que ficou famoso já, é reconhecido pelo mundo todo, a importância desse modelo, do belo funcionamento desse modelo da internet no Brasil. Então, o Brasil tem uma posição de iniciativa, de liderança nesse setor. Então, quando surgiram essas questões todas, a presidenta, muito bem, vamos dizer assim, se baseou na nossa vivência, na nossa experiência, a propor que seja reestudada a questão da governança da internet no Brasil. E tivemos apoio para isso, que está se substanciando, então, uma primeira discussão ampla, agora nessa reunião do dia 23 e 24 de abril do próximo ano. Isso, nós temos tido a maior aceitação por parte de muitos países, e vamos ter apoio e grande participação nessa reunião. Eu acho que esse é um momento importante, em que a experiência do Brasil, inclusive, se baseia a nossa atitude. Nós estamos tomando essa atitude em função do que a gente já faz. E o que já faz tem amplo respaldo da opinião pública no mundo todo. É reconhecido em todas as organizações que se debruçam sobre essa questão da governança da internet, a nossa atuação nos últimos anos aí. O Comitê Gestor da Internet, que nós temos aqui a grande honra, aqui no Ministério de Ciência e Tecnologia, em fazer a coordenação desse comitê, e temos participado, junto com o Ministério da Comunicação, o Ministério das Relações Exteriores e alguns outros ministérios do governo, nessa discussão. E sempre o governo apoiou essa iniciativa de que o multissetorialismo estivesse sempre presente nesse modelo. Então, é para nós uma grande satisfação de levarmos agora esse debate para o mundo todo, para discutirmos com o mundo. Muito obrigado. Bem, o professor Virgílio Almeida, que é secretário de Política e de Informática do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação. Ele também é coordenador do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Ele vai fazer uma explanação sobre como é hoje a governança global da internet. Por favor, Virgílio. Bom dia a todas e a todos. Sobre a questão da governança atual da internet. Então, existem várias entidades globais, por exemplo, a ICANN, uma outra que chama IETF, uma outra que chama ISOC, ISOC. São várias entidades que cada uma delas tem um papel específico. Talvez o ponto de partida é que a internet não tem um ponto central de governança. É tudo distribuído, como é o crescimento da própria rede. E é importante também mencionar que a rede cresce não só com as ações das empresas, mas com as ações também dos vários grupos, da sociedade civil, através da expansão, do conteúdo. Essa tem sido a história da internet, crescer e evoluir através da participação de diversos setores. A sociedade civil, através das ONGs, através do setor privado, através das empresas, através da academia e os governos. É essa a história de crescimento da internet. Pois bem, como em função das revelações do caso Snowden, veio à tona a preocupação com temas como a privacidade, a garantia da liberdade de expressão. E são temas que não têm um local apropriado para a discussão dentro desse conjunto de entidades que fazem a governança da internet. E a presidenta, no discurso da ONU, trouxe alguns desses temas que são centrais para o futuro da internet, como a privacidade, os direitos humanos, a liberdade de expressão. Então, esses temas, então, demandam uma nova, vamos dizer, uma nova arquitetura para essa organização da internet. E isso já vinha sendo colocado não só pelo Brasil, mas por outros países também e por outras entidades. Em função, então, do discurso da presidente, surgiu, então, a ideia de se fazer uma reunião global no país, com todos esses participantes da governança da internet, essas entidades que já existem, governos e representantes do setor civil, da sociedade civil. Esse encontro que vai ser realizado, então, nos dois dias, em abril do próximo ano, ele vai buscar, primeiro, sair com uma lista de princípios globais que são aceitos pelos vários setores representativos. A sociedade civil, a iniciativa privada e os governos. Então, o primeiro resultado que se espera desse encontro é uma lista de princípios. Feito o ministro Raup disse, nós temos no Brasil a lista de princípios de governança da internet, que foi elaborada pelo Comitê Gestor da Internet, que chama-se o decálogo da internet, são dez princípios básicos. Um segundo resultado importante desse encontro no Brasil seria a proposição de uma arquitetura que colocasse os países, as entidades que hoje já fazem a governança e a sociedade civil, numa maneira de endereçar, tratar esses novos problemas que vão ficar cada vez mais importantes e relevantes no futuro, como a questão da privacidade, a questão da liberdade de expressão. Então, esses problemas vão ser, então, espera-se que essa reunião discuta uma nova forma de tratar esses problemas, envolvendo as entidades que já existem e, eventualmente, outras entidades que, porventura, possam vir a fazer parte dessa arquitetura global. Então, esse é o objetivo. Uma lista de princípios globais e uma arquitetura para essa nova organização. É importante dizer que todo esse processo de organização dessa reunião será multissetorial. O Brasil trabalhará junto com outros países, junto com as entidades representativas da sociedade civil em nível global e também do setor privado representativo das empresas. Feito, foi mencionado aqui, o Brasil tem uma longa experiência nessa governança multissetorial que existe no Brasil desde 1995, quando foi criado o CGI. Hoje em dia, em todos os fóruns relativos ao futuro da internet, a palavra-chave é multissetorial. E o Brasil pratica essa governança multissetorial há quase 20 anos. Então, nós temos a experiência de fazer isso, nós temos os processos associados a essa governança. Esse comitê gestor da internet, que tem quase 20 anos de existência, tem 21 membros, o governo tem nove membros apenas, não tem a maioria, todos os setores estão ali representados. E essa governança, onde todos os aspectos são negociados, vem sendo colocada como um exemplo global a ser seguido. E é justamente essa contribuição que o Brasil quer dar à discussão da governança global do futuro da internet. Então, acho que são esses os pontos. Não sei se o embaixador quer. A gente abre agora para as perguntas. Por favor, se eu identifico o nome e veículo, por gentileza, e para quem se direciona a pergunta, podemos começar. Eu gostaria de ouvir dos ministros, talvez do embaixador, talvez do doutor Virgílio. Enfim, o doutor Virgílio mencionou mais ou menos o que a gente espera do encontro. Ou seja, sair com um decálogo mundial, e eu queria entender um pouquinho melhor essa arquitetura. De que maneira o governo espera essa proposta de arquitetura? Seria uma entidade com algum tipo de poder? Enfim, em que medida essa arquitetura pode atuar em casos específicos como uma questão da privacidade? O que poderia haver nesse caso? Luiz Osvaldo, Convergência Digital. Bem, na verdade o que você está perguntando é o que nós esperamos construir coletivamente nessa reunião. Mas é uma maneira de se ter globalmente uma representação e usar as entidades existentes, principalmente as entidades que têm esse caráter internacional representativo de todos os países, para tratar questões como você mencionou, privacidade. Agora, o objetivo é justamente chegar nessa arquitetura. Como é uma construção multissetorial, o governo, a priori, não tem essa posição. Isso vai surgir dos trabalhos que vão ser realizados de agora até a data da reunião. Então, vão ser elaborados documentos básicos, documentos de referência, com a participação global de entidades representativas da sociedade civil, entidades representativas das empresas. O CGI terá uma participação importante. Então, é um processo de construção. nós não temos essa receita pré-estabelecida. Eu queria fazer um comentário, que nós não temos a receita pré-estabelecida, como disse o Virgílio, mas nós temos a nossa preocupação de não ter norma nenhuma. Está no vazio. Exatamente isso que quer se criar, uma normatização o mais democrática possível, e no sentido mais amplo possível, em termos dos países. O que se pode, que consenso pode se tirar daí? É, eu pergunto exatamente nesse sentido, ministro Raul, porque as entidades que foram citadas, como o IGF, o IETF, enfim, nada disso propõe norma, não é? São... A internet meio que funciona por adesão, na verdade, não é? Por isso eu pergunto se... Bom, muito obrigado, esclareceu. É uma questão de se tentar uma normativa internacional. Deixa eu complementar, então. A ideia é exatamente essa, é buscar uma nova arquitetura, daí o que foi explicado, uma nova arquitetura que possa, sim, ao juntar governos e os demais setores, chegar a acordos, consensos, que possam estabelecer comportamentos na internet. Ou seja, comportamento dos atores governamentais e outros na internet, para a proteção dos direitos do cidadão, das empresas, dos governos, enfim. Seria possível tratar, só para... com algum paralelo com o sistema ONU, no sentido de acordos que são internalizados em forma de lei ou... O sistema ONU funciona na lógica dos governos, certo? Por exemplo, o caso dos crimes cibernéticos. Está em negociação, atualmente, uma convenção internacional para o combate a esses crimes, que determinará, no caso de um crime cometido pela internet, que determinará quem julga, que tipo de sanção vai ser aplicado, enfim. Toda a normativa que dependa de governos está sendo paulatinamente feita. Porém, quando se trata da governança da internet, não depende apenas dos governos. O governo é um ator importante, mas é um dos atores. Daí, por que nós necessitamos de uma arquitetura mais ampla? Sou jornalista da CCTV, Televisão Central da China. Sabemos que Brasil e China têm muitos parecidos em certos aspectos. Então, quero saber se Brasil vai ter uma colaboração com China na governança da internet. Obrigada. O Brasil coopera com todos os países que queiram dar a sua contribuição ao desenvolvimento dessa arquitetura. E, naturalmente, estamos abertos, como foi dito pelo ministro Paulo Bernardo, a cooperar com todos os países que queiram participar desta reunião. Portanto, estamos prontos a ouvir todos os países, a interagir com todos os países, mas também com todos os setores. Porque, como foi dito, não se trata apenas de uma reunião entre países, mas sim uma reunião multissetorial. Meu nome é Ana, sou repórter da agência Bloomberg. Queria saber se este evento é uma resposta à sugestão da presidente da ONU para um marco civil internacional. E se o marco civil que está atualmente na Câmara pode ser um modelo para esta arquitetura e para esta lista de princípios. Obrigada. Eu posso falar? Olha, a presidenta certamente usou essa expressão marco civil, porque nós achamos que isso é mais abrangente do que ter um tratado internacional ou de ter uma norma técnica. O nome, eu não sei qual seria o nome, mas, certamente, nós queremos alguma coisa no espírito do marco civil, mas tem que ser mais amplo. Particularmente, nós não temos isso pronto ainda, todos aqui já enfatizaram, eu defendo que algumas atribuições de governança da internet têm que ser mantidas sob controle do terceiro setor. Como é feito hoje? Não vejo possibilidade técnica de os governos quererem discutir protocolo de navegação, essas questões de domínio, várias definições técnicas que às vezes reúnem um grupo de engenheiros em torno de uma mesa como essa. E eu acho que isso tem que ser mantido desse jeito. O que nós também achamos é que os governos precisam atuar onde tem situação que exija, que é o caso, por exemplo, de crimes cibernéticos. Se você tem um problema de terrorismo, tem um problema de pedofilia, se você tem espionagem, que na minha opinião é um crime, isso tem que ser regulamentado por quem tem a condição de fazer. Então, mesmo que a definição seja multissetorial, quem vai ter que tomar providência vai ter que ser as instituições governamentais, polícia, justiça, relações internacionais, enfim. Então, essa definição nós vamos ter que trabalhar muito para até abril ter esse detalhamento. O nosso marco civil, na verdade, tem princípios que podem perfeitamente ser aplicados, agora não trata dessa questão internacional, da conjuntura internacional, nós vamos ter que trabalhar mais aí. Próxima. Eu gostaria de perguntar para o ministro Figueiredo e Ana Marul, da agência France Press. Teve um pedido de desculpas, resposta, etc. aos Estados Unidos, depois de que houve as denúncias. E, bom, gostaria de saber como que está essa situação, se houve alguma resposta mais satisfatória do que tinha havido. E também houve umas denúncias de espionagem que teria feito o Brasil anos atrás, que surgiram na imprensa, também se isso interferiu, se fez mudar um pouco a posição brasileira nessa área. Obrigada. Você entenderá se eu não entrar nesse assunto. Agora nós estamos cuidando de uma outra coisa, estamos cuidando do anúncio de uma reunião sobre governança da internet e as questões bilaterais a gente pode conversar numa outra hora. Mas não é a intenção desta reunião aqui. Próxima. Sobre a Mônica Tavares, Jornal Globo. M. Paulo Bernardo, eu queria saber das negociações do marco civil, essa semana no Congresso, se o governo está disposto a abrir a questão da coleta de dados e a questão da instalação de data centers no país. Como é que está isso? Porque esses são pontos que estão prejudicando a negociação. Se o ministro Bernardo me permite, reafirmando a fala do ministro Figueiredo, o problema é o seguinte, a internet é um assunto de uma amplitude infindável. Se a gente abrir a pauta aqui, nós vamos sair totalmente do nosso foco. Está certo? Eu acho que não sai do foco, já que uma das coisas que entra no encontro é marco civil. Não, eu vou falar bem rapidamente sobre isso. Gente, o governo, na negociação do marco civil, vai se comportar como em qualquer outro tema. Nós vamos, sempre vamos estar abertos à negociação. E mais do que isso, entendemos que a bola está no Congresso, é o Congresso que vai definir. Primeiro a Câmara, depois o Senado. Nós, a despeito disso, mantemos a nossa orientação para a bancada que acompanha o governo, de incluir a proposta de armazenamento no país. Achamos que isso é importante. Aliás, o Virgílio estava me contando que tem no Congresso uma preocupação em aumentar o tempo de guarda de logs, que eu não sei se isso também vai ser incluído, que vai aumentar a necessidade de armazenamento, vai aumentar a necessidade de investimento em data center, tudo isso, de um para cinco anos. Então, não quer dizer que uma medida seja absolutamente contraditória com a outra, mas isso tem que ser trabalhado. Acho que nós temos que fazer um trabalho de convencimento. Nós temos os ministros da Casa, perdão, da Secretaria de Relações Institucionais, que é a IDELI, e também o Ministério da Justiça coordenando lá. Nós vamos negociar, mas o governo sempre acha o seguinte, que tem que fazer a negociação e o Congresso vai votar em última instância. Muito obrigada. Há jornalistas, há colegas fora da mesa que querem fazer pergunta. Por favor. Vamos proibir, vamos proibir. Bom dia, Dario Pinotti, da Agência Italiana ANSA, para o ministro Figueiredo. que ponto encontra-se nesse momento a negociação com a Alemanha, na ONU, para o projeto comum? E o segundo ponto da pergunta, senhor Aja, precisamente que a espionagem cibernética é um delito? A negociação do projeto de resolução se encontra nesse momento em exame pela terceira comissão da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é a comissão que examina as questões de direitos humanos e temas sociais. O texto que foi escrito por Brasil e Alemanha teve o copatrocínio de vários outros países e para mencionar da sua região, a França se juntou ao texto, a Suíça se juntou ao texto, enfim. Mas países de muitas regiões se tornaram copatrocinadores, quer dizer, são coautores desse texto. E esse texto, como eu disse, se encontra em exame na terceira comissão, que é a comissão que cuida de direitos humanos e deverá ser considerada para aprovação até o fim deste mês, possivelmente na próxima semana. Enfim, está indo bem como debate e, por enquanto, é isso que nós temos. Eu não vou entrar nisso, isso é uma definição que tem que ser adotada ou não pelo conjunto dos países. Nós achamos, e isso foi dito várias vezes, inclusive pela presidenta Dilma, que a violação da privacidade da presidenta, de ministros de Estado, de empresas brasileiras, era inaceitável. E, portanto, daí nós decidimos, a presidenta Dilma Rousseff determinou que nós fizéssemos várias ações no plano internacional, entre elas, esse projeto de resolução sobre a proteção do direito à privacidade nas Nações Unidas. Esta reunião que nós estamos lançando hoje, multissetorial, para discutir a governança da internet, enfim, estamos agindo internacionalmente para a proteção de direitos. Essa é a grande orientação que o governo tem, a proteção da liberdade, de expressão, a proteção dos direitos humanos, a proteção da privacidade. E estamos determinados a continuar neste caminho. Luiz Osvaldo, Convergência Digital. Eu queria entender se já está estabelecido, houve uma conversa semana passada com a Aica, enfim, já está estabelecido de que forma esses multissetores se farão representar no... Como é que vai funcionar isso? Vocês preveem algum tipo de votação? Como é que seriam distribuídos? por consenso? Mas, especialmente, como é que se pretende reunir essas pessoas? Que pessoas são essas? E, para complementar, qual seria o nível político de representação? Se seria técnico ou político e a que nível? Se seria ministros ou presidentes? Esqueceu? Os pontos perguntados sobre a organização da reunião, na próxima semana vai ter um anúncio do detalhamento da equipe que irá trabalhar internacionalmente com a organização da reunião, a organização dos documentos básicos. A reunião, ela é uma reunião que tem esse caráter central de ser multissetorial. e, por ser multissetorial, ela vai ter, ela vai atingir o nível político e também o nível técnico, porque são representações que fazem parte da internet, por exemplo, as entidades técnicas como o IETF. Então, vai ter espaço para essas discussões e a presença política. Isso, a que nível seria essa presença política, por favor? O nível seria o nível de ministros, como nós estamos falando aqui. Nós temos condições de uma pergunta. Uma pergunta a mais. Alguém quer ocupar? Não? Eu vou perguntar. Não ficou claro ainda... Não ficou claro para mim? Eu sou Elton Possetti do Teletime. O que se espera com a reunião do ponto de vista formal? Vai fazer parte da ONU? Não vai? Vai ficar subordinado a alguma instituição internacional? Ou vai ficar, assim, entre aspas, solto? Esse acordo vai ser um acordo solto, não vai ser subordinado a nada mais superior, mais amplo? Bem, eu acho que, na verdade, a sua pergunta, as suas dúvidas, são as questões que nós estamos trazendo a essa reunião. Como que vai ser elaborada, criada, essa arquitetura para tratar desses novos temas que são essenciais? Então, a sua pergunta vai ser respondida ao longo dos trabalhos dos diversos comitês. Ok. É isso? Ok, gente. Obrigado. Obrigado.